E hoje eu vou mostrar para vocês como faz essa delícia de brigadeiro de leite ninho com Nutella. Quer aprender? Então, bora para o vídeo! Em uma panela, eu coloco dois leites condensados, vai duas colheres de leite ninho, uma colher de sobremesa de margarina, misturo esses ingredientes, e coloco meia caixinha de creme de leite. Misturo novamente, e vou levar para o fogo. Mexendo sempre, sem parar, por alguns minutos, até chegar na consistência. E sempre mexendo bem, pessoal, sempre mexendo. E aqui, quando chegar nessa consistência, deixa por mais alguns minutinhos, uns dois minutinhos, até ficar pronto. Aí está a consistência, ele está desgrudando da panela, e já está prontinho. Agora eu vou transferir para o prato, para que o docinho esfrie, e que eu possa enrolar ele. Agora ele está pronto, eu vou deixar esfriar, e depois fazer as bolinhas. Essa quantidade de ingredientes, rende 50 docinhos, 50 brigadeiros. Eu enrolo, e eu estou passando ele no leite ninho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a forminha que eu estou usando é a forminha número 5 para docinho. E agora é só colocar a Nutella nos docinhos. E está pronta essa delícia. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no meu canal e deixe o seu like e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!